Podcast Unesp A queda das temperaturas, como durante o outono e inverno, favorece o aparecimento de doenças que afetam o sistema respiratório. Os grupos mais vulneráveis ao contágio são crianças por não terem desenvolvido plenamente a proteção natural do organismo e idosos, cuja imunidade tende a diminuir com o passar dos anos. Segundo dados divulgados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, São Paulo teve, desde o início de 2016, mais de 11 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, ocasionando 764 mortes. A gripe H1N1 causou 1.130 desses casos, levando 202 pessoas à morte. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, aponta as principais medidas de prevenção das doenças respiratórias. Primeira coisa, se possível, evitar locais muito fechados, apesar do frio, deixar as janelas abertas, as portas abertas para a circulação de ar, evitar aglomerações com muitas pessoas, ao tossir ou espirrar, sempre cobrir o nariz e a boca com a mão ou com um lenço, mas lembrando que depois disso é necessário lavar as mãos ao mesmo, caso não tenha uma pia, não tenha sabão disponível. Hoje em dia é muito fácil o álcool gel. O álcool gel cabe na bolsa, cabe em qualquer lugar que você possa ter aí na sua mão. O álcool gel, depois de espirrar ou tossir, ao mesmo, depois de cumprimentar pessoas, ali ele consegue esterilizar, ele consegue acabar com esses vírus que causam resfriado, que causam gripe. Naime orienta os procedimentos que podem ser tomados em caso de sintomas. É necessário, obviamente, antes de falar sobre tratamento, saber sobre qual doença a gente está falando. Então, se, por exemplo, o indivíduo tiver sintomas de resfriado, tiver uma febre muito baixa, ou não tiver febre, não tiver queda do estado geral, não tiver prostrado, tiver só sintoma respiratório alto, nariz entupido, um pouquinho de dor de cabeça, essa pessoa pode fazer um tratamento sintomático, baseado principalmente em lavar o nariz com soro fisiológico, para tirar essa secreção, medicações que cortem a febre ou que cortem as dores pelo corpo. É sempre perigoso falar sobre automedicação, porque automedicação envolve uma situação em que o indivíduo não tem certeza sobre o diagnóstico. Então, obviamente, a melhor orientação é que, mesmo num sintoma muito leve, como de resfriado, as pessoas procurem atendimento médico. Numa situação em que nós tenhamos um sistema de saúde cheio de casos e pronto-socorro cheios, o indivíduo tem que prestar atenção, principalmente nos sinais de alerta, febre muito alta, prostração muito importante, falta de ar, confusão mental, tudo isso são sintomas que o indivíduo deve urgentemente procurar o atendimento médico e evitar se automedicar de qualquer forma. Amanda Fernandes, de São Paulo, para o Pod Viver Bem, Unesp. Podcast Unesp. Podcast Unesp. A queda das temperaturas, como durante os meses do outono e inverno, favorece o aparecimento de doenças que afetam o sistema respiratório. Os grupos mais vulneráveis ao contágio são crianças, por não terem desenvolvido plenamente a proteção natural do organismo, e idosos, cuja imunidade tende a diminuir com o passar dos anos. Segundo dados divulgados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, São Paulo teve, desde o início de 2016, mais de 11 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, ocasionando 764 mortes. A gripe H1N1 causou 1.130 desses casos, levando 202 pessoas à morte. Alexandre Naimi Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, explica as diferenças entre gripe e resfriado. O resfriado é aquela infecção respiratória alta. Ele é causado por mais de 100 vírus diferentes. E o indivíduo vai ter uma febre baixa, uma febre que nunca passa dos 38, não passa, não chega nisso. Muitos sintomas nasais, nariz entupido, dificuldade para respirar principalmente à noite, nariz escorrendo, dor de garganta, aquela sensação de dificuldade para engolir alimento, parece que popularmente você está com amidalite, e poucos sintomas gerais. Você se sente um pouco prostrado, um pouco cansado, mas você não tem grande impacto, você consegue fazer as atividades do dia a dia. É mais um sintoma respiratório, às vezes um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de tosse, mas não passa disso. A gripe, ela é bem diferente, apesar de ter algumas coisas em comum com o resfriado. Mas geralmente a febre é mais alta, no início é abrupto de repente, você está bem, de repente você começa a adoecer, uma fortíssima dor no corpo, uma febre que sempre é maior que 38, 38,5. Extremamente cansado, sem vontade de sair da cama, uma sensação que muitos descrevem como se fosse morrer. Pode ter sintoma respiratório alto, então o nariz meio entupido, mas não é o que predomina. Pode ter dor de garganta, espirrar, mas também não é o que predomina. É uma infecção que você percebe muito fácil, porque aquela sensação de extrema prostração, extremo cansaço de dor no corpo generalizada e febre alto com início abrupto, isso é gripe. A gripe pode afetar diferentes órgãos, incluindo principalmente o pulmão, e pode ser grave, pode causar exceção respiratória com falta de ar, e levar inclusive a óbito. Só esse ano no Brasil, devido ao surto de vírus e influência circulando, principalmente o influenza A, H1N1, cerca de 200 pessoas foram a óbito por conta dessa infecção. Naime alerta para os sintomas da pneumonia bacteriana. Essas são quadros sempre muito graves. O indivíduo sente uma falta de ar muito importante, febre geralmente é alta também, acima de 38, 38,5, tosse, e essa tosse vem com expectoração geralmente. Uma expectoração, um catarro geralmente amarelado, às vezes um amarelado indo para o vermelho, alaranjado, prostração, confusão mental, dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, todos esses, então, são sinais de alerta que a população deve procurar atendimento médico. Amanda Fernandes, de São Paulo, para o Poder Viver Bem, Unesp. A queda nas temperaturas, como durante o outono e inverno, favorece o aparecimento de doenças que afetam o sistema respiratório. Os grupos mais vulneráveis ao contágio são crianças por não terem desenvolvido plenamente a proteção natural do organismo e idosos, cuja imunidade tende a diminuir com o passar dos anos. Segundo dados divulgados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, São Paulo teve, desde o início de 2016, mais de 11 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, ocasionando 764 mortes. A gripe H1N1 foi responsável por 1.130 desses casos, além de levar ao óbito 202 pessoas. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp em Botucatu, alerta sobre as doenças mais comuns nessa época do ano. Na hora do inverno, se destacam as infecções respiratórias. Então, é muito comum que nesse período aumentem as infecções chamadas resfriado, também as gripes e as pneumonia bacterianas. Dentre outras infecções respiratórias, mas essas três são as mais importantes. São as mais importantes porque o resfriado, ele é muito comum. Eventualmente, toda pessoa, pelo menos uma vez por ano, ou a cada dois anos, pelo menos uma vez, vai ficar resfriada. A gripe também, o vírus da gripe, o vírus da influência, circula muito, então também é muito comum. E existem alguns casos que podem ser extremamente graves. E as pneumonia bacterianas, apesar de não serem tão comuns, tão comuns quanto ao resfriado e à gripe, elas nos preocupam por conta da gravidade. A pneumonia bacteriana, ela tem uma possibilidade de determinar um quadro severo, determinar óbito com maior frequência. Naima explica os fatores que levam a aumentos de doenças respiratórias nas estações frias do ano. É uma questão ambiental, uma questão de costumes nessa época do ano. Nessa época do ano, no caso do frio, tem a tendência de fechar janelas, tem a tendência de ficar em lugares mais quentes, mais confortáveis, em que o frio não entre. Então você tem menos ventilação, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, num espaço pequeno, conversando muito mais próximo. E essa falta de circulação de ar, em ambientes fechados, e com muita gente, aglomeradas de pessoas, facilita a transmissão por conta do contato com gotículas. A gente quando fala, a gente quando espirra, a gente quando tosse, está expelindo pequenas gotículas de água, que a gente é popularmente conhecido como perdigoto, e que vão cair na boca, cair no nariz, cair, às vezes, por exemplo, o indivíduo espirra na mão, não lava a mão, e depois dá a mão, cumprimentando outra pessoa, a outra pessoa pega, também não sabe disso, leva a mão à boca, leva a mão aos olhos, leva a mão ao nariz, e se contamina, por exemplo, com o vírus do resfriado, ou o vírus da gripe. É por isso, é porque no inverno, as pessoas ficam em lugares mais fechados, com menos circulação de ar, e tendem a ter maior aglomeração de pessoas nesses locais. Amanda Fernandes, para o Pode Viver Bem Unesp. Podcast Unesp.